O amor pela música francesa surgiu ainda na segunda infância, com Bibi Ferreira cantando Piaf. Foi pensando nessa paixão que escolheu a canção que está defendendo no Festival da Canção Aliança Francesa 2019, Milord, de Edith Piaf, representando o Porto Alegre, com vocês, Fernanda Copati. O Filho, o Filho, é o Filho que vem lá. O Filho que vem lá. Evoquia sobre o chão, eu conheço você Milão, você nunca viu Eu sou uma filha do povo Que não entra na rua Portanto, eu vos escrolai Quando você passou aqui Você não era para fazer O céu é o combate Vos trésoros de sozinha Flotando sobre os espalhos Você tinha o brilho Você tinha o brilho Você marchou em pé Os braços do povo Meu Deus Que ela é bem J'en ai froid Dans l'eau Que ela Allez, venez Viva Vos sois Viva 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL